Eu e tu não tem mais como a gente ficar junto. Não é suco comigo não, Ney. Vamos se entender. Impossível, Dóris. Você vai me desculpar, mas eu não consigo nem olhar pra tua cara. Tu vai me largar agora? Agora que eu tô precisando de tu, que eu tô passando o maior perrengue da minha vida. Coitadinha de você, né? É, é, é. A polícia tá atrás de mim, Ney. A polícia tá atrás de mim. Se eu não cair aqui, eu vou cair aonde? Não tem problema não, Dóris. Tem problema nenhum. Pode continuar aqui, tá? Eu vou embora. Tu pode continuar morando com a tua mãe. Eu quero ficar contigo, Ney. Mas eu não quero ficar contigo, Dóris. Eu vou procurar um lugar pra eu morar e pronto. Entendeu? Acabou. Não faz isso. Acabou, Dóris. Acabou. Acabou geral. Acabou pra sempre. Entendeu? Bota isso na tua cabeça. Acabou. Não faz isso. Eu ia pensar assim antes. Vou te falar uma coisa, Dóris. Perdeu tudo, entendeu? Perdeu teu homem. Tu perdeu teu diretor. Tu perdeu teu companheiro. Se Deus quiser, eu não vou precisar nunca mais cruzar com teus corno. Eu vou esquecer completamente que um dia tu existiu na minha vida. Ai, Deus. Eu comigo, Ney. Para! Para! Coisa chata! Não faz isso. Para, Dóris! Eu tô indo embora. Outro dia eu volto pra buscar mais parada. Ah, mãe. Olha aqui, Diva. Tu não tinha o direito. Tu não podia. Tu não tinha o direito de fazer o que tu fez com a tua própria irmã. Que sacanagem, Diva! Sacanagem. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar pensar aqui qual seria a sacanagem que eu posso ter feito pra minha irmã. Escuta aqui. Tu tá zoando com a minha cara? Tu tá de deboche, sua mulher? Que tu me respeita, que eu sou tua mãe, hein? É mesmo, é mesmo? É, e você vai engolir esse risinho aí. Agora, em dois tempos, eu vou te ensinar a não fazer trairagem com o próprio sangue. Ai! Não vai me aguentar ouvir isso, Diva. Senta aí, safada! Ô, meu amorzinho... Não encosta em mim, não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu já disse que a gente precisa conversar. O beijo não pode ser antes da conversa? A Heloísa esteve aqui. A Heloísa? É amiga do Eduardo, de Petrópolis. Ela veio aqui com a Thaís. O que elas vieram fazer aqui? O que aquela vadia veio encher a tua cabeça? A Heloísa tem uma carta que incrimina você. O que? Que carta que essa mulher tem que pode me incriminar? Segundo elas, essa carta é do Paulo Brito. Ter estado com você na lancha que matou a Tereza, o Nestor e o marinheiro.